Salve, salve, comunidade sapatona e lesbiana, boa noite. Desde o dia 19 de agosto, o dia do orgulho lésbico, até o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, nós estamos realizando a 16ª Ação Lésbica do Distrito Federal em Torno. A ação teve início em 2005 e sempre aconteceu presencialmente, mas esse ano, pelo contexto da pandemia, do Covid que a gente está vivendo, a ação vai acontecer completamente virtualmente. Ela vai ser transmitida no Instagram e no canal do YouTube da Ação Lésbica Feminista do Distrito Federal em Torno, arroba a Cão Lésbica DF. A ação tem como objetivo celebrar o mês da visibilidade lésbica, que no Brasil é comemorado durante o mês de agosto. Replicando a estrutura da ação em anos anteriores, que acontece em parceria entre coletivos lésbicos e lésbicas autônomas, serão realizadas uma série de atividades, sempre com um foco na visibilidade das lésbicas do DF em torno, trazendo temáticas importantes para o movimento de mulheres lésbicas. Ao todo vão ser cinco lives, uma exposição, uma audiência pública em parceria com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e uma festa sarau, distribuída entre os dez dias de lesboativismo. Como parte integrante da ação, o coletivo formado para o desenvolvimento das atividades realizará ações que visam sensibilizar o Estado sobre a importância de existirem dados sobre mulheres lésbicas para a elaboração de políticas públicas específicas no enfrentamento à lesbofobia. Ações formativas com lives, reunindo lésbicas de diversas regiões do Brasil para tratar sobre os avanços e desafios e a história do movimento lésbico sobre identidade e desidentidades, saúde mental, sexual e reprodutiva, e a situação das lésbicas no contexto da pandemia. Essa produção é do coletivo Ação Lésbica Feminista do DF, com apoio da Associação Lésbica Feminista Coturno de Vênus, Juntas, Trafem, coletiva Trafeministas, Juntos LGBT, Instituto LGBT+, Velcro Choque, Festival Preta Sei, Sindicato de Professoras e Professores do DF, Simpro, Rebu, Festa, Bloco, Trio e Banda, Bucadim, Festivalzinha LGBTQ+, Triângulo das Brejeiras e Gabinete 24. Eu sou Lídia Rodrigues, uma sapatão preta feminista do Ceará, que compõe um coletivo ativista chamado Tambores de Safo, que esse ano completa 10 anos de sua existência e resistência, e convidamos a todas, todos e todos a assistir e participar dessa conversa sobre a história do movimento lésbico na América Latina, sobre a memória das mobilizações e da luta lésbico-feminista, antirracista, latino-americana e caribenha, as quais são referências para as nossas aulas políticas e construções epistemológicas. Hoje, nessa live sobre a história do movimento lésbico na América Latina, contamos com a presença de Eliana Emetério, Rosângela Castro e Otte Curiel. É só o peso, gente, só para vocês sentirem que elas vão se apresentar um pouco mais e trocar com a gente hoje. E para começar, para não ficar falando tanto, já que está todo mundo na ansiedade de escutar as nossas convidadas, eu vou chamar para se apresentar e já fazer a sua fala, Eliana Emetério. Eliana é historiadora, tem pós-graduação em gênero e raça, articuladora da rede Candances, nacional de lésbicas e bissexuais negras e ativistas, conselheira da junta diretiva do Fundo Emergente da América Latina em LACE LGBT, da rede de mulheres negras da América Latina e do Caribe. Eliana, querida, seja bem-vinda. A fala é toda sua. Brilhe. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Ação Feminista, quero agradecer o convite da Melissa, o Contudo de Vênus, por estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu vou falar um pouco... Primeiro eu quero pedir desculpa e dizer a vocês que aqui em Curitiba está nove graus e eu estou numa alergia horrível por conta disso. Eu espero não ter que espirrar durante a minha fala. Bom, vou começar a falar de quê? Vou começar a falar da ditadura, né? A ditadura talvez seja um dos movimentos políticos mais homofóbicos que nós já passamos. Era um momento muito sério, era proibido fazer qualquer manifestação afetiva, falar de homossexualidade, que não era homossexualidade, era homossexualismo, porque a palavra homossexualismo significava doença, então não podia falar sobre isso. Porém, com o advento da AIDS, em 1978, surge o Grupo Somos em São Paulo. O Grupo Somos, ele se reúne, ele é um grupo de ação homossexual para articular e reunir e trabalhar com os homossexuais. Na realidade, seria uma organização homossexual em São Paulo. Mais tarde, dentro desse grupo, surge o núcleo de lésbicas, que é o Grupo de Ação Lésbica de Peministas, o GALF. Porém, o machismo do movimento LGBT, que nós conhecemos até o dia de hoje, na minha concepção de uma ativista antiga, isso pouco mudou, né? Eu continuo achando o movimento LGBT machista, transfóbico, sabe? Lesbofóbico, as lésbicas continuam a ter agimento, talvez não ter tanto, porque a gente já tem voz, pelo menos brigadas, e alguns companheiros gays mudam um pouco de postura. Porém, essa questão do machismo, que vai continuar em 1993, durante o EBO, que era o encontro brasileiro, encontro brasileiro de homossexuais, as lésbicas chegam, fazem as reivindicações, tudo é acordado, mas nada é feito. Então, em 1995, foi no encontro feminista, o encontro feminista latino-americano, pela primeira vez, falou-se a palavra lesbianismo. Pela primeira vez, se tenta trazer essa pauta para o movimento feminista. O que acontecia com as lésbicas? Dentro do movimento feminista, nós não éramos reconhecidas, as feministas nos ignoravam. No movimento LGBT, nós também éramos ignoradas, né? Pelo machismo. E o movimento feminista é um movimento sempre muito branco, que, aliás, eu quero parabenizar o evento, porque estamos aqui com três mulheres negras apresentando, falando, e uma nos apresentando, nos mediando, que é um grande prazer para nós. Somos quatro mulheres negras ativistas, né? Lésbicas ativistas, que estamos aqui na noite de hoje. Então, isso acontece na América Latina, em 1993 tem o EBO, 96, Nelson das Dores e Elizabeth Calvete, duas lésbicas negras no Rio de Janeiro, junto com outras companheiras, se reúnem para pensar e realizar o primeiro seminário nacional de lésbicas. Era preciso que a gente soubesse quem éramos nós, aonde nós estávamos, né? Quem éramos nós, aonde nós estávamos. E aí tivemos o primeiro em 96, depois tivemos o segundo na Bahia, terceiro em Minas Gerais, o quarto foi em Fortaleza, que foi ali, segundo na Bahia com o Jânio Pantel, terceiro, Soraya Menezes em Minas Gerais, Soraya Menezes foi a primeira mulher, foi a primeira e única mulher lésbica a puxar uma parada LGBT numa capital como Belo Horizonte. Mais tarde, há uma mudança política, né? E hoje em dia, a parada LGBT de Belo Horizonte é puxada por gays e lésbicos e travestis transsexuals. Depois nós vamos para Fortaleza, Fortaleza, a gente vai para Recife. Isso. Bom, eu vou chegar lá em Recife, o cenário de Recife, ele é muito importante para nós, porque foi no cenário de Recife que aconteceu um racha entre lésbicas brancas e lésbicas negras. Essa história tem que ser contada, né? Algumas lésbicas negras estavam financiadas naquele momento pelo Ministério de Igualdade Racial, a ministra era Matilde Ribeiro, e no dia que começou o seminário, o dinheiro não havia sido depositado. E isso, o primeiro embate foi nisso. Na abertura, não queriam entregar o material para as meninas. Aí tivemos que conversar, falar, e foi entregue o material. E no segundo dia, uma companheira nossa, infelizmente, usa o termo neguinhas. e aí o bicho pegou feio. Eu não sei, Rosângela Castro estava lá, eu também estava lá, e eu acho que você também estava lá. Eu tenho quase certeza que você também estava lá. Bom, dali, fizemos o primeiro encontro de lésbicas negras, em 2006, em São Paulo, puxado por Minas de Cor, e formamos a Rede Nacional de Lésbicas Negras. Mais tarde, por questões políticas, criou-se o candado no encontro de mulher de negra da América Latina, e nós passamos para o candado, que estamos no candado desde 2007. Mas, entre essa história toda, eu estou esquecendo um momento muito importante, que é o encontro das lésbicas aflatina e caribenha, que o Colérgio também organiza, e é quando eu conheci a Oti. Eu conheci a Oti nesse encontro, dessas lésbicas negras e feministas. A nossa trajetória lésbica é uma trajetória de muita... Eu vou dizer assim, eu tenho a vida, eu fico pensando, fico pensando, não. Hoje, hoje, o que eu traria para vocês da minha militância, enquanto uma militância lésbica, desde 1990, engajada, debatendo lesbianidade e racismo, conversando sobre o papel das lésbicas, e principalmente o nosso protagonismo enquanto lésbicas negras, não só no movimento LGBT, como no movimento de mulheres negras. Quando você se reporta lá atrás, ao primeiro encontro nacional de mulheres negras, 1988, a coordenação daquele encontro, eu diria que 60% era o lésbico, entre elas, a Neuza, que está aí, o Valdeci, que está aí, entre nós ainda, na luta, o Valdeci é uma militante do Odara, coordenadora do Odara, coordenadora da MNP, o Odara faz parte da coordenação, era Neuza das Dores, era Malu, era o Zezé, que não estão mais entre nós, Artalides, eram todas lésbicas, e no entanto, o movimento de mulheres negras, até hoje, até hoje, não fala desse nosso protagonismo e não traz a pauta da lesbianidade como deveria. Eu não deixo de falar disso, eu não deixo de falar sobre isso e acho que nós, lésbicas negras, não podemos deixar de falar disso. Nós temos, de um lado, o movimento de lésbicas racistas, que está sempre, que nunca quer discutir a branquitude e fala de uma postura antirracista, mas é uma postura somente, que nós sabemos que não é assim, o movimento LGBT machista e racista e o movimento de mulheres negras lesbofóbicos. Então, o nosso empenho, o nosso ativismo enquanto mulheres negras e lésbicas é de uma interseccionalidade de movimentos sociais nos demais movimentos, quer dizer, nós lésbicas temos que falar para as feministas o que parece assim, as feministas, não, as feministas não são, mas assim, são. O que nós temos é feministas companheiras, o que não quer dizer que a lesbianidade, a bissexualidade e a travestilidade está está na pauta do feminismo, principalmente a questão da travestilidade e da transexualidade, não ocupa a pauta do feminismo, não, não ocupa a pauta do feminismo, quando a gente vai para o movimento de mulheres, também não está lá, os partidos da direita, a gente sabe que eles são conservadores, mas os partidos de esquerda, aonde é que o partido de esquerda coloca a pauta, a pauta da comunidade LGBT, aonde é que nos partidos de esquerda, nas questões de gênero, nós lésbicas estamos? Vou aproveitar para falar da saúde, nós temos uma política integral da saúde LGBT, se nós pararmos para pensar, nós lésbicas não precisávamos de estar nessa política, não, nós que somos cis, estou falando das mulheres cis, cis lésbicas, cis bissexuais, estaríamos normalmente integrada na política de saúde da mulher, o que elas tinham que ver era a orientação sexual diferenciada, o mesmo acontece com o cis gay, e mesmo a questão da travestiridade tem que ser debatida na saúde das mulheres, é preciso que você comece a pensar como nós vamos cuidar de fato, assumir de fato a existência das mulheres travestis e transexuais, quando é que nós vamos falar do incesto corretivo pelas famílias, quando é que a gente vai falar da violência intrafamiliar que as lésbicas sofrem das suas famílias, nós temos uma série de coisas invisibilizadas, em total apagamento, então, a nossa história de lésbicas e de lésbica negra, porque há um diferencial, o que é ser lésbica negra numa sociedade em que as mulheres negras estão na subalternidade e entre essas mulheres negras na subalternidade estão as lésbicas negras, estão as bissexuais negras, estão as lésbicas negras com filhos, essas famílias constituídas, e isso tudo é invisibilizado, isso não vem para a pauta nem das mulheres, nem da população, nem do movimento LGBT, isso não vem para nenhuma pauta e muito menos para a pauta do movimento negro, eu estou falando de uma série de coisas, de uma série de pautas que nós precisamos pensar na construção desse movimento de lésbicas no Brasil, como é que é essa construção de lésbicas no Brasil se nós temos todas essas pendências, se nós temos uma série de debates, porque política pública, de educação, de saúde, de direitos humanos, as políticas estão prontas, agora o que cabe é elas funcionarem e nós, e nós, né, mudarmos o nosso comportamento. Agora à tarde eu estava acompanhando um grupo que estava fazendo um questionamento ao curso da companheira Ana Carla, porque na abertura do curso online, que eu estou acompanhando o curso também, teve uma dança, uma dança e uma saudação ao Orishais, e elas estavam dizendo que não entenderam, e uma outra dizia que a companheira se retirou porque não estava entendendo, e que não podia misturar a religião com a questão política, isso tinha que vir para debate, e aí eu pensava, o que que tem que vir para debate? Debate o cadomblé? É isso? O culto aos orixás? Porque a religião católica é hegemônica, o tempo todo e ninguém questiona a religião católica hegemônica, como ela permeia a vida das pessoas, principalmente as brancas, não se questiona hegemônica quando você diz amém, quando você diz se Deus quiser o dia inteiro, a gente fala se Deus quiser o dia inteiro, mas se eu quero falar se algum quiser, você falou em nome de orixá, pois é, então são essas coisas, nós, do movimento de lésbicas do Brasil, e é uma rede de lésbicas fazendo uma série de questionamentos, que você percebe o racismo permeado na fala delas, então há uma série de coisas para se construir esse movimento de lésbicas no Brasil, a gente precisa pensar, nós lésbicas, eu, do alto dos meus 68 anos, eu digo para vocês que são jovens que o nosso lugar de lésbicas bissexuais e mulheres trans é no movimento de mulheres, eu não tenho mais dúvida disso, o movimento gay, o movimento LGBT, ele está sempre sobre a força, sobre a pressão dos gays, eles estão sempre querendo transformar o movimento LGBT novamente, é uma briga para que determinados gays, brancos, que sempre tiveram no top, sempre foram os manda-chuvas, voltem de novo, são as alianças que nascem, são uma série de grupos que vêm, mas sempre nessa intenção e colocam, e outra coisa que nós temos que ficar muito atentos, alguns desses gays estão falando, hoje, em direitos sexuais e reprodutivos, desde quando essa pauta é pauta de gay, não, não é pauta deles, a pauta é deles agora, porque é a pauta que está dando dinheiro, e a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que estar muito atento, nós temos muitas demandas, a demanda das léticas no trabalho, o racismo para mim é a maior demanda do movimento, do movimento, as léticas negras estão indo para a universidade, elas estão construindo, elas estão escrevendo, então elas estão de cara passando por todo o racismo e dentro de um discurso do antirracismo, isso é uma coisa. Outra coisa para encerrar, eu quero trazer tudo isso que a gente está falando da construção do movimento de léssica no Brasil e você vê que o movimento é movimento, movimento é movimento, então, todo dia tem pauta nova em que a gente precisa dar conta para pensar, porque essas pautas são do nosso dia a dia, nós estamos aí com a questão das translésbicas que não estão discutindo essa lesbianidade no movimento trans, estão entre nós e deverão estar entre nós, porém, eu digo e já conversei com algumas que vocês têm um pé lá e um pé cá, vocês estão aqui conosco que somos lésbicos, mas vocês precisam ter esse debate lá entre as travestis e transsexuais também, né? Você vai encontrar algumas travestis e transsexuais, sabe? Não, porque nós estamos discutindo, uma coisa é debater, outra coisa é discutir, outra coisa é você incorporar esse novo momento e o outro momento é a gravidez dos homens trans e a maternidade das mulheres trans, sabe? Isso são debates do movimento que a gente precisa ter. Eu vou parar por aqui, falando mais uma vez, agradecendo, agradecendo muito esse convite e dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, Eliana, a sua fala muito inspiradora, muito fantástica. Enquanto você falava, eu acho que eu percebi nos comentários que todo mundo estava meio que também reagindo e reiterando porque tem muito a ver com o que nós todas vivemos no cotidiano, esse lugar de várias negações nos diversos movimentos, essas encruzilhadas das identidades que fazem com que a gente precise o tempo todo estar dizendo de onde veio e como você mostra a partir da sua experiência, nossos passos vêm de muito, muito, muito longe, e a gente está aí para aprender com essa história e para fazer diferente e melhorando a cada momento. Mas ainda não acabou, daqui a pouco a Eliana volta para debater com a gente e aí para dar continuidade a essa rodada fantástica de falas, eu queria chamar a Rosângela Castro. A Rosângela, ela é ativista lésbica de Candomblé, diretora-geral do grupo de mulheres Felipa de Souza, integrante da ABL, Articulação Brasileira de Lésbicas e de Candances, Rede Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais Negras e da Rede Afro-LGBT, membra do Conselho Municipal de Mulheres do Rio de Janeiro. É contigo agora, Rosângela Maravilhosa! Obrigada! Desculpa! Boa noite! Tudo bom? Rosângela, precisa ligar seu microfone. Ele está ligado. Oi! Desculpa! agradecer ao Coturno de Vênus, agradecer a toda a organização do evento e estar junto com Eliana e com Oti é muito prazeroso, porque a gente tem uma caminhada principalmente com Eliana de mais de aproximadamente 20 anos. Não dá para a gente... falar sobre o movimento de lésbicas se a gente não voltar lá atrás, no século passado, eu gosto muito de pontuar, no século passado, quando no final da década de 70, eu morava naquela época em São Paulo e a gente frequentava o Ferro de Bar. No Ferro de Bar aconteciam várias manifestações, só que nós lésbicas eram muito poucas e muitas... Nós lésbicas negras éramos muito poucas e muitas de nós não discutia essa questão racial, porque não era a pauta do movimento de lésbicas. Então, o movimento, ele foi sendo formado por lésbicas brancas e nós sempre juntas. veio o momento da epidemia da AIDS, onde muitas de nós deixam de estar junto com o movimento e começam a estar próximo aos companheiros que adoeceram, muitos vieram a falecer. Já nos anos 80, e 1988 foi muito importante que teve a manifestação do Kizomba, onde nós estávamos como homossexuais em algumas manifestações, mas nós éramos homossexuais e as pessoas falavam, como a Eliana disse da questão do homossexualismo. Então, nós ainda vivíamos como se fôssemos clandestinos. Na década de 90, acontece no Rio de Janeiro a primeira, não era a parada, a primeira marcha, onde nós éramos 19 pessoas, éramos, eu acho que 19 éramos três lésbicas restantes gays e que a gente fez uma pequena caminhada na orla e foi atacado com um copo de cerveja, essa questão toda, mas é a primeira vez que a gente mostra a nossa cara como homossexuais, né, numa avenida, embora já tivesse tido encontro, né, mas encontro em ambiente fechado. 1995 o Rio de Janeiro cedia a 17ª Conferência Internacional de Gays e Lésbicas, daí o da letra B e a letra D ainda não tinham sido incumidas. E ali, nós lésbicas, naquele espaço, a gente percebe o machismo do movimento gay, durante praticamente todo o evento, nós lésbicas, é, 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 eu não tenho problema nenhum de dizer não essa palavra, praticamente perseguidas, e ali a gente começa a discutir, é, nossas demandas. Nesse momento, é, no Rio de Janeiro já tinha sido criado o coletivo de lésbicas do Rio de Janeiro, que era um grupo de lésbicas negras. Então, é o primeiro registro de grupo de lésbicas negras no país, aqui no Rio de Janeiro. E, como a Eliana já trouxe muito bem, essas mulheres, né, nós, essas mulheres, pensamos, né, através do coletivo de lésbicas e, junto com a organização Coisa de Mulher e algumas parceiras, a construção do primeiro cenário, né, ele foi todo coordenado pelo colerge, por Neuza das Dores, por Elisabeth Calvete, e, nesse primeiro encontro, a gente já traz várias temáticas que, ainda hoje, a gente continua falando, né, direito à saúde, direito pessoal e reprodutivo, a questão do enfrentamento ao racismo, já discutíamos naquela época, sim, a intolerância religiosa, né, até porque as pessoas que coordenavam o evento eram próximas às religiões de matriz africana, né, nós já tivemos a participação, inclusive, naquele evento de alorixás, né, parceiras, que tinham seus terreiros parceiros ao movimento, né, e a questão de segurança, discutíamos lésbicas no cárcere, né, discutíamos a questão da evasão escolar de lésbicas e de lésbicas negras, então, tudo que, ainda hoje, a gente discute, né, aconteceu o primeiro seminário, como Eliana trouxe Rio de Janeiro, o segundo na Bahia, o terceiro em Minas Gerais, o quarto no Ceará, o quinto em São Paulo, e o sexto no Recife, que o Recife foi onde muitas de nós lésbicas negras descobriu naquele espaço que eram negras, né, a partir do do racismo que a gente estava sofrendo dentro daquele daquele evento, mas nós já discutíamos essa questão desde da década de, desde o primeiro seminário, né, então, é é importante ver que a gente vai e volta com essas temáticas, porque o racismo quem é racista vai morrer racista, quem pode estar em qualquer sigla, né, pode estar em qualquer espaço, mas ele vai continuar mantendo esse mal para a sociedade. 2006, quando, voltando, 2002, o movimento LGBT percebe tão fortemente a questão racial que é pensado de como a gente vai construir um espaço para a comunidade LGBT negra. 2003, essa discussão, mas por conta de lesbofobia nesse espaço, né, essa discussão passa para 2005, quando é fundada a rede afro, né, e dentro desse espaço a gente vê a necessidade de nós lésbicas estarmos nos organizando também separadamente, quando vem a Rede Nacional de Lésbicas Negras, o primeiro evento. Então, a gente percebe essas questões diariamente na nossa vida, né, e aí a gente também vê como Eliana bem trouxe a questão do machismo dentro do movimento, quando alguns núcleos, alguns grupos mistos começam a afundar os seus núcleos, né, então nós tivemos dentro do grupo Arco-Íris, que era o grupo que eu fazia parte, em 98 a gente cria um núcleo de lésbicas, fica até 2001, e em 2001 esse núcleo sai e funda o grupo de mulheres Filipe de Souza. E isso acontece em outros estados, acontece no Distrito Federal, quando vem o turno de Vênus, que é saído do Estruturação, o moleca que é, que sai de dentro do Identidade de Campinas, o Gami, que é dentro do Rio Grande do Norte, que sai de dentro desse grupo misto, o Maria Quitéria, que sai de dentro do Mel, e o Maria Quitéria ainda tem uma parte muito importante, porque ele foi fundado dentro de um terreiro, do terreiro de Mãe Lúcio me deu ar. Então, ele ainda traz essa motivação para que nós lésbicas e lésbicas de terreiro mostrássemos a nossa cara. E é importante, quando as pessoas falam da intolerância religiosa, é que nós de terreiro somos agraciados porque é a única religião que tem o espaço aberto para que nós vivamos a nossa sexualidade com tranquilidade. Nós não somos excluídos dentro do terreiro por conta das nossas orientações sexuais. O terreiro é um espaço que acolhe. E isso é preciso. A gente está sempre falando. E quando as pessoas questionam por que tem uma dança de orixá por que a gente fala xé por que a gente está de branco isso é racismo. Isso é racismo religioso. As pessoas não querem nos ver. Hoje a gente sabe que tem até outras religiões que já discutem. Mas discutir é uma coisa. E vivenciar nós de terreiro vivenciamos livremente a nossa sexualidade. Para orixá nós somos pessoas. não interessa a nossa sexualidade. O tempo todo dentro de terreiro nós somos respeitados como. Então, isso é muito importante ser frisado. Voltando, também nós tivemos o Maria Bonita de Delmiro Gouveia que também sai de um grupo misto, tivemos o Legal no Rio Grande do Sul, tivemos o Safo, tivemos o Labris em Mato Grosso. Então, nós percebemos esse machismo dentro dos grupos mistos e aí a gente sai e forma nossos núcleos. Mas também núcleos de lésbicas existiam em outros espaços que não fossem específicos LGBT. Por exemplo, crioula tinha o Entre Elas que era um núcleo de lésbicas ou dentro de crioula. Então, dentro do movimento de mulheres negras tinha uma organização que tinha um grupo lésbico e isso é muito importante frisar. Mas também é importante frisar da nossa dificuldade de discutirmos lesbianidade dentro das redes de mulheres negras. Eu, por exemplo, faço parte de uma rede no estado do Rio de Janeiro que nós temos dificuldade de discutir essas questões e nós somos algumas lésbicas e é muito dado para que quem está na militância L fale sobre L. é como se a orientação sexual dessas outras mulheres não fosse prioridade não fosse fizessem parte de um corpo político. Então, a gente tem muito essa dificuldade. Eu sou conselheira pela ABL no Conselho Municipal de Políticas para Mulheres e tenho dificuldade de discutir isso lá. Parece que nesse momento as pessoas ficam surdas, elas ficam cegas, elas não nos ouvem, elas não nos enxergam e elas não conseguem entender que isso é lesbofobia. Por mais que a gente venha trazendo a pauta falando que a gente existe, mas isso não é visto. Então, e aí eu quero trazer Eliana para 2002, quando a gente consegue a gente trabalha lésbicas na prostituição, porque o movimento de prostitutas estava num ponto de uma grande abolição, mas que não se discutia a legibilidade. E através de uma denúncia que nós recebemos de lesbofobia num espaço de prostituição de rua no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que a gente começa a ir para essas áreas e discutir lésbicas e prostituição. Prostituição e lésbicas, porque ainda tinha um grande novo. Muitas prostitutas que se prostituí, que eram lésbicas, não tinham problemas nenhum em falar que eram prostitutas. e tinham problemas sérios em relação à sua orientação sexual. Muitas lésbicas que se prostituíam não tinham problemas de falar sobre serem lésbicas, mas também tinham problemas de falar da sua profissão. E aí a gente adentra em vários movimentos, no movimento de deficiência, que a gente começa com surdos aqui no INIS, e a gente consegue juntar na década de 90 um grupo de lésbicas surdas dentro do grupo arco-íris, a gente consegue discutir sexualidade e deficiência dentro também do movimento de usuários de drogas, a gente levar a questão da lesbianidade, como estávamos nós, lésbicas usuárias de álcool e outras drogas, como que era isso dentro desse espaço, e o que foi mais difícil para a gente conseguir discutir foi dentro do movimento de AIDS, porque nós tínhamos companheiras, a primeira perda pública de lésbica com AIDS que nós tivemos foi em 1997 e inclusive foi durante o período do segundo Senale, foi uma companheira nossa de Paranaguá que veio a óbito e a segunda foi no Rio de Janeiro em 98, uma companheira nossa de Macaé, mas a gente tinha dificuldade de discutir isso, até porque as autoridades de saúde que trabalhavam na questão de HIV AIDS desconheciam que a gente pudesse ser infectados tanto que até hoje não se existe não existe trabalhos não se tem conhecimento de que haja transmissão de uma mulher para outra parece que acho que ainda é aquele único caso que uma era usuária de drogas e infectou a outra mas a gente ainda tem dificuldade desde o século passado a gente vem discutindo essa questão e ainda é um nó para falar das nossas questões de saúde a gente ainda tem dificuldades de falar de direitos sexuais e reprodutivos reprodução assistida o SUS é o melhor plano de saúde do mundo mas também não garante isso para muitas de nós a questão também de adoção as nossas maternidades ainda são muito complicadas acesso a adoção então tudo para a letra L em alguns momentos parece que a gente não teve avanço e isso a gente fica não vai não vem com discussões de muito de muito tempo a gente ainda hoje em consultórios ginecológicos a gente tem tratamento como se fossem heterossexuais porque alguns profissionais eles negam saber a nossa existência eu sempre digo alguns ginecologistas conhecem algumas genitálias mas eles não conhecem todas as mulheres né eles desconhecem nossas práticas eles desconhecem as nossas vivências e não querem conhecer isso dificulta muito né que a gente tenha um bom acesso ao tratamento ginecológico então como estamos nós lésbicas no cárcere né a gente sabe que mulheres em situação de aprisionamento né elas recebem menos menos visita do que os homens e nós lésbicas menos ainda então tudo isso movimento de lésbicas o movimento de lésbicas negras vem discutindo durante todo esse período né como nós como nós estamos dentro dessas grandes instituições do movimento negro movimento negro tem discutido com as mulheres lésbicas né ou existem só os núcleos para dizer dentro do movimento existe núcleo então como nós estamos né e a nossa invisibilidade ela precisa que a gente fique falando o tempo todo olha estamos invisíveis aqui né então o que que a gente faz para se tornar visível 2003 voltando né no fórum social mundial por tantas questões de legisbofobia que nós presentes no fórum em Porto Alegre desse ano que nós tivemos que criar uma nova bandeira para que nos enxergassem para que nós falássemos olha só o arco-íris não nos representa foi quando nós incluímos e fomos lésbicas da América Latina né e tinham também de lésbicas da Europa mas o forte foi com lésbicas da América Latina que nós incluímos é os símbolos é dentro da bandeira do arco-íris que foi o triângulo negro o labris que é o machado de dois gumes e os dois e o espelho de Vênus duplo quer dizer a gente muda um símbolo para que sejamos visibilizadas então sempre nós estamos precisando é falar nós estamos aqui nós existimos e nós vamos continuar a existir né então é eu penso que de as próprias datas né do movimento né o 29 de agosto que é uma data muito comemorativa e que a gente já comemora desde do de 1996 e agora de eu acho que não tenho muita lembrança mas de acho que quatro cinco anos para cá a gente vem comemorando o 19 de agosto são espaços para marcar a nossa existência para marcar o nosso fortalecimento para dizer nós existimos mas é muito cansativo a gente o tempo todo precisar dizer que nós existimos é muito cansativo a gente estar o tempo todo falando das construções de políticas públicas que elas já deveriam existir né eu lembro em 1999 no Euflac que aconteceu foi sediado no Brasil e aconteceu aqui no Rio no Rio de Janeiro quando a gente discute publicamente né dentro desse espaço as questões do enfrentamento à violência da violência contra a lésbica e a violência entre lésbicas né e aí a gente precisa é estar sempre instrumentalizando é quem vai nos atender né a gente precisa é muitas das deãs não davam conta das nossas especificidades né se para mulheres heterossexuais já tem essa dificuldade imagina para nós lésbicas né questão de abrigamentos nós temos poucos abrigos né para mulheres em situação de violência e como nós lésbicas acessamos esses espaços como a gente é atendida por esses espaços a gente também não pode deixar de falar do envelhecimento por acaso e não tão por acaso né que nós temos duas lésbicas idosas Eliana e eu né e a gente vem discutindo isso há muito tempo como está o envelhecimento nosso né que política pública que a gente tem que nos contemple o que nós não temos inclusive agora nessa questão de pandemia né a instituição que eu faço parte teve a oportunidade de através de dois projetos fazer distribuição de cestas básicas e a gente com muita tristeza recebeu muita denúncia de violência né de violência patrimonial de violência física de desemprego de fome e a pandemia ainda não passou muitas de nós precisou voltar para a família de origem por questões de estarem sem salário estarem sem casa né então a pequena liberdade que essas mulheres tiveram ao sair de suas famílias de origem que as colocavam para para flora tiveram que voltar então a gente continua né e já terminando né a gente continua discutindo durante esse longo tempo é coisas que a gente já discutia e que até agora políticas públicas não foram concretizadas para que a gente viva plenamente arrasou Rosângela muito difícil muito difícil mesmo avisar do tempo com essa sua fala né o chat ficou frenético das pessoas concordando reiterando e como você traz aí né visibilidade a visibilidade lésbica ela não é uma coisa completamente descontextualizada ela tem muita contextualidade na nossa vida nos nossos cotidianos a gente precisa ser visível em todas as nossas especificidades né lésbicas negras lésbicas com deficiência lésbicas gordas lésbicas de todas as partes desse país porque visibilidade é o que oportuniza os mecanismos que esse estado colonial cria para que a gente tenha dignidade para que a gente tenha acesso a mecanismos mínimos para a nossa sobrevivência né então quando a gente fala de visibilidade a gente está falando da intervenção também em um mecanismo colonial perverso e antigo que atravessa as nossas carnes e a memória ela é um importante mecanismo de desmantelamento desse sistema colonial que nos fez acreditar que a gente não poderia se relacionar né entre as pessoas que vieram antes de nós as pessoas que nesse momento estão construindo e as que virão e para desmantelar esse sistema é fundamental que a gente construa alianças que a gente alinhe e tente criar interseções entre as nossas linguagens né e antes de chamar a Ot eu queria pedir licença da geral só para declamar uma poesia também aqui que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando né uma poesia da minha autoria e aí eu vou fazer meio performática né gente aquele conto de fadas todo feito de padrão simulacro perfeito de uma prisão não tem na coloração nem no tamanho xg capaz de me caber preta gordo e sapatão se quiser até soleto a palavra solidão mas ela não é a síntese dessa inadequação que não requer salvação e se quer mesmo saber desse modelo de poder faz tempos que eu abri mão poder e amor eu tenho livre da escravidão da paródia da dependência onde qualquer emoção se vive em meio a tensão em vez disso vivo e ajo sem medo e vou te dizer um segredo é isso fazer sabão e aí eu depois dessa poesia vou chamar uma saboeira latino-americana grande referência querida Otte Curiel Otte Curiel tem nacionalidade dominiquenia vem da república dominicana hoje ela reside na Colômbia é doutora e mestre em antropologia social ela pesquisa desde a universidade nacional e da universidade javeriana em Bogotá Colômbia ativista do movimento lésbico feminista antirracista do feminismo autônomo e do feminismo decolonial Otte minha querida tá com você olá 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 muito prazer estar conversando com vocês mas primeiramente uma obrigada organizadora pelo convite também um prazer para mim estar com Eliana com Rosângela com Lídia companheiras que eu também faço inter-relações transatlânticas no para este ativismo eu vou falar em castellano porque hoje eu tive uma uma assembleia muito longe então estou muito é muito difícil para mim falar português e portuñol talvez em alguns momentos eu falei portuñol mas eu vou falar devagar tá ah e também eu quero agradecer a Luri pela tradução a Libras é muito importante eu quero fazer minha intervenção ubicando alguns momentos de inflexão no movimento lésbico feminista não me vou detener em muitos detalhes mas sim em grandes debates e grandes digamos aportes que temos feito na história do movimento lésbico a nível general bom tal como dizia Eliana e Rosângela temos que ubicar o surgimento do movimento lésbico feminista na América latina na época de 70 muito ligado à esquerda alguns países em dictadura como Brasil Chile e aí se ubicavam algumas lesbianas dentro de isso que chamaram o frente heterossexual perdão frente homossexual ou de liberação sexual aí começaram muitas lesbianas já a colocar o tema digamos do lesbianismo no depois a finales de os 70 e 80 podemos dizer que começam os primeiros colectivos autónomos propiamente de lesbianas feministas no Acratas Oikabet Lesbos de México de Argentina foram digamos los primeros colectivos que empiezan a colocar el tema del lesbianismo feminista pero como dice Eliana efectivamente el primer encuentro feminista de América Latina en 1981 celebrado en Bogotá que permite una explosión a nivel de la región de muchos colectivos es ahí donde se coloca un taller sobre el lesbianismo feminista donde eso motiva posteriormente a que se abra una serie de colectivos lésbicos feministas y ahí tenemos GALF en Perú Ayukelena en Chile Las Entendidas en Costa Rica más toda la historia que ya ustedes escucharon desde Brasil con Somos con Otro Lear etc o sea ya digamos en la época en la década de los 70 80 estamos viendo colectivos lésbicos feministas que seguían una articulación con el movimiento feminista a nivel general pero también con un cierto grado de separatismo pero es en la década de los 80 y los 90 donde podemos encontrar un fortalecimiento del movimiento lésbico en América Latina y esto porque ya no son colectivos individuales sino que empiezan a articularse a nivel regional y empiezan los encuentros lésbicos feministas y yo creo que los encuentros feministas lésbicos feministas han sido muy importantes porque han recogido la experiencia que venimos haciendo en los diferentes países pero a la vez permiten unas pautas en términos políticos a nivel de la región no entonces creo que en los años 90 suceden varias cuestiones que yo creo que son muy importantes en primer lugar el movimiento lésbico feminista se basa fundamentalmente en la política de identidad lésbico feminista ya no eran homosexuales ya no eran otra otra cosa sino una identidad lésbico feminista donde nos ayudó mucho hay que decir todo lo que nos aportaron por ejemplo Adrián Rich con el análisis de la heterosexualidad obligatoria creo que es un texto y una propuesta muy importante para poder entender no solamente la diversidad sexual sino como la heterosexualidad venía a ser una obligación institucional para la mayoría de las mujeres yo creo que eso nos ayudó mucho y por otro lado el aporte de Monique Viti cuando habla del régimen político de la heterosexualidad que aunque tiene algunos elementos comunes con Adrián Rich algunas lesbianas feministas preferimos a Monique Viti porque pensamos que es menos esencialista en la lógica de las mujeres y coloca un análisis estructural del régimen de la heterosexualidad pero no me voy a meter con Viti pero yo creo que esas son dos importantes contribuciones al movimiento lésbico feminista latinoamericano y caribeño que hemos bebido también de otras producciones digamos de otros lugares sobre todo de esos feminismos críticos que había en la época de los 70 80 digamos por ahí pero también en los años 90 surgen varias cuestiones que yo creo que son importantísimas primero la institucionalización de los movimientos sociales a nivel general recordemos que los años 90 es la entrada del neoliberalismo es la entrada de la ONU a hacer estas grandes conferencias mundiales de la mujer de los derechos humanos del ambiente etc y empiezan los gobiernos a nivel transnacional a tener un impacto en los movimientos sociales de dependencia en las agendas políticas de la mayoría de los movimientos sociales eso pasó también en el feminismo y pasó también en el elanismo feminista es en esta época también que se fortalece el llamado movimiento LGTB luego Q etc pero es aquí en esta década donde surge el movimiento LGTB donde muchas lesbianas feministas que venían de la autonomía lesbo-feminista se entran al movimiento LGTB eso hace perder radicalidad de la propuesta lesbico-feminista y hacer una política de la diversidad a nivel general sin problematizar mucho lo que significaba la heterosexualidad como régimen político y por ejemplo ahí surgen una serie de demandas como por ejemplo el matrimonio igualitario que antes las lesbianas feministas no estaban por el matrimonio pero con esta llegada de la institucionalización del movimiento LGBT entonces muchas lesbianas feministas que antes eran más autónomas mucho más críticas se introducen a esta política de la diversidad que implicaba además incluirnos o incluirse en algunas lógicas del modelo de la heterosexualidad en términos de la institucionalización también muchos movimientos lésbicos feministas entraron en una relación con la cooperación internacional del norte y por ejemplo algunas algunas lesbianas feministas estaban muy ligadas a llegó a la ILGA etcétera que eso tenía que ver con lógicas de cómo la cooperación internacional empezó a introducir una serie de pautas para el movimiento lésbico feminista en la región ¿no? Eso yo creo que es importante porque yo creo que en la época de los 80 y 90 hay un punto de inflexión donde hay una tendencia digamos a una mayor institucionalización del movimiento lésbico feminista a nivel general luego es importante decir que en esta década también surge la corriente autónoma latinoamericana que fuimos unas compañeras que empezamos a criticar toda esta institucionalización que venían de la cooperación internacional de los estados ¿no? y también de de estas instituciones transnacionales como la ONU que empezaban a pautar las prioridades de los movimientos ¿no? Esta corriente autónoma que bueno muchas de ustedes tal vez ya conocen hicimos varios encuentros autónomos y lo interesante de esto de la autonomía que yo siempre lo voy a sostener es que quienes impulsamos la corriente autónoma de América Latina fuimos las lesbianas feministas por tanto habría que preguntarnos y hacer una genealogía ¿por qué hay una relación entre autonomía y lesbianismo feminista? es decir tenemos una autonomía digamos sexual de lo heterosexual pero también estábamos proponiendo una autonomía política frente a la lógica de la institucionalización yo creo que es muy interesante esto esta relación entre por qué las lesbianas feministas son las que fundamentalmente fundan la corriente autónoma de América Latina bueno entonces seguimos con una serie de encuentros debates corrientes y en esta luego en los años 2000 entran una serie de discusiones que a mí me parecen muy interesantes uno de ellos es la presencia de las personas trans en ese momento digamos yo tengo que admitir yo particularmente que probablemente fuimos muy transfóbicas pero yo creo que esto hay que colocarlo en un contexto mucho más complejo ¿no? porque en ese momento finales de los años 90 e iniciando los años 2000 lo que sucede es un fortalecimiento del lesbianismo feminista como una identidad política que obviamente pasaba por politizar la sexualidad ¿no? y en ese momento definíamos que lesbianas eran aquellas que se acostaban con mujeres eso no nos permitió hasta después ver digamos la la complejidad de lo que significaba una apuesta política lesbofeminista entonces en los años 2000 se desarrolla y todavía existe hasta hoy se desarrolla todo un debate sobre si los trans las personas trans entran en los encuentros feministas y o en colectivos lésbicos feministas como parte digamos de una identidad política ¿no? y eso nos llevó ustedes me imagino que ya lo saben mucho tiempo ¿no? para luego que empezamos digamos a preocuparnos más por una apuesta no tanto de la identidad sino de acabar con el sistema del régimen de la heterosexualidad yo creo que dimos un salto a partir de ahí años después pero digamos en los 90 finales de los 90 inicio de los 2000 ese era un tema clave como para también poner en debate digamos parte de la historia ¿no? yo creo además que hay dos cosas importantes aquí en estos años uno es el 19 de agosto día de la visibilidad lésbica que ya Rosángela y Eliana hablaron como un rescate digamos de una fecha importante para buscar esa visibilidad politizar también la visibilidad lesbiana y hablar de las violencias etcétera y el otro día importante que fue en el encuentro de Chile en el 2007 fue el 13 de octubre como el día de las rebeldías lésbicas esto no solamente es importante por el día y el significado del día como rescate de esas rebeldías lésbicas sino también porque nos permitía hacer también articulaciones regionales en toda América Latina yo creo que el día de las rebeldías lésbicas del 13 de octubre ha sido muy importante para nosotras como posicionamiento en la calle y en lo público digamos de lo que ha sido las rebeldías lésbicas creo que además el encuentro de Chile del 2007 hace un punto de inflexión y es que por primera vez luego de muchos encuentros lésbicos feministas son las lesbianas feministas autónomas quienes organizan el encuentro de Chile porque bueno antes eran lesbianas feministas de muchos tipos pero el encuentro de Chile en el 2007 fue organizado precisamente con las mujeres afros y luego bueno viene el encuentro de Guatemala que también fue muy tenso todavía con el tema trans pero quiero destacar estos dos encuentros el de Chile y el de posterior de Guatemala porque es a nivel regional en los encuentros de las lesbianas feministas donde se coloca por primera vez el tema del racismo a nivel colectivo quienes lo colocamos las compañeras lesbianas feministas indígenas y las compañeras lesbianas feministas negras es decir nosotras ya veníamos de un activismo del antirracismo como yo por ejemplo que venía del antirracismo venía del lesbianismo feminista pero con la lesbiana feminista que a nivel de la región con excepción de algunas compañeras brasileñas que hay que decir que son tal vez las pioneras en colocar más a nivel del movimiento el tema del racismo en el resto de América Latina no se estaba colocando como tal y fue en el encuentro de Chile en el encuentro de Guatemala donde nosotras irrumpimos donde la propuesta fundamental del tema fundamental sería el tema del racismo articulado al régimen de la heterosexualidad y a otros sistemas de opresión luego quiero destacar para ir finalizando y luego ya hablamos un poco más con las preguntas el encuentro lésbico-feminista que organizamos aquí en Colombia en el 2014 eso fue otro punto de inflexión a partir de los años 2000 muchas ya veníamos con una propuesta política feminista interseccional o de imbricación de la matriz de opresión de luchar contra el racismo luchar contra la heterosexualidad obligatoria luchar contra el clasismo luchar contra el militarismo aquí en Colombia por ejemplo con las políticas neoliberales ya era nuestra propuesta política no solamente la propuesta de la identidad lésbico-feminista aunque nunca hemos negado y nuestra propuesta obviamente ha sido en general lésbico-feminista pero no solamente lésbico-feminista en el 2000 bueno y además de eso yo creo que en la región se desarrollaron una serie de encuentros jornadas importantes para evaluar y analizar las políticas neoliberales racistas militaristas etcétera que se estaban dando en muchos países en Centroamérica aquí en el sur sobre todo en Colombia todo lo que estaba pasando con el conflicto armado y lo que le estaba pasando también a las personas disidentes sexuales y además ocurría a finales digamos de los años 2000 que surge por parte de muchas de nosotras lo que es es la propuesta del feminismo decolonial yo creo que eso es otro punto de inflexión en el sentido de cómo entender entonces la heterosexualidad articulada a la lógica colonial y obviamente en la colonialidad contemporánea y eso a muchas de nosotras nos dio otra lectura ¿no? de cómo analizar digamos esta imbricación de raza clase sexo etcétera con un contexto latinoamericano de larga data pero que continuaba al día de hoy entonces no es casual que en el encuentro que organizamos aquí en Colombia en el 2014 el centro digamos del análisis fue precisamente la imbricación no tanto las lesbianas en sus diferentes situaciones sino cómo las lesbianas feministas que nos juntamos ahí analizábamos digamos el contexto ¿no? con dándole también un sentido histórico mucho más radical para mí ha sido el encuentro más interesante en el sentido y que evidencia como la leviana feminista hemos avanzado ¿no? en profundizar digamos una política más radical que no solamente se basa en la sexualidad que solamente se basa en la política de identidad sino que hace un análisis contextual y obviamente una lucha política mucho más compleja que no que no se limita digamos a sólo la situación de la lesbiana feminista para terminar habría que preguntarnos porque después del 2014 no se han hecho encuentros lesbo-feministas regionales y una de las preguntas que nos surge es si el hecho de complejizar digamos esta esta mirada no fragmentada de la realidad hace que algunas de nosotras por ejemplo no solamente estén en colectivos lesbo-feministas sino que tendrían que ser lesbo-feministas antirracistas anticlasistas antimilitaristas etcétera lo cual limita no sé si limita ¿no? pero digamos hace que muchas de nosotras no solamente hoy estemos en espacios lésbicos feministas como por ejemplo mi caso ¿no? en el GLEFAS por ejemplo somos lesbianas feministas la mayoría pero también hay otras compañeras que no lo son pero si tienen digamos una posición antirracista anticlasista anticolonial esa es una pregunta digamos que dejo abierta porque yo creo que es un es un momento también de analizar el movimiento lesbo-feminista en la región a partir de estos elementos claves que yo creo que son importantes analizar muchas gracias mucho obrigado y después pasamos las preguntas son fantástico fantástico ahora vamos convocar todas a Rosangela a Eliana para este momento ahora de troca que las personas estaban compartiendo en el chat y tal hay elementos muy importantes de encuentro de la fala de las tres que tienen a ver con esta fragmentación de nuestra realidad como acabamos tendo que hacer triplas cuadrúplas jornadas de ativismo y militancia a partir de una afirmación de la identidad y de la incidencia en el Estado que no nos reconhece que no nos reconhece que eso incide directamente en nuestras vidas vamos colocar aquí algunas cosas que están apareciendo en el chat hay un pedido para Rosangela de indica de texto sobre mujeres negras en cárcere y también sobre materiales sobre la historia de las las mujeres en América Latina entonces Rosangela si pudiera indicar estos textos y estos materiales textos de mujeres en cárcere yo pienso eliana por favor me ayuda junto al coletivo de de lésbicas do rio de janeiro do coisa de mulher yo acho que se encontra algo hay una cartilla con algunos textos en realidad ese material no existe pocas personas pesquisan lésbicas en cárcere Marisa Fernández a gente também fez uma pesquisa no cárcere de cárcere exatamente eu não tenho muita certeza não mas eu acho que no Piauí agora no recôncavo no recôncavo baiano no recôncavo a gente tem a Simone Brandão que é carioca mas que é professora da universidade da universidade do recôncavo que eu tive a oportunidade de inclusive fazer uma oficina com ela no no presídio de feira de santana né e sobre histórica história de de lésbicas a gente é a história né senhora passado mostra isso através dos dos signos né que a gente traz então eu por exemplo não tenho um texto para falar sobre o movimento de lésbica não tem porque eu estou falando há 200 anos para gravar o vídeo e você não quer pois é a senhora passada vai ficar aí estou falando eu venho falando isso com você não é de hoje né pois é a gente usa a gente gente pochete não é coisa de agora não a gente usa pochete desde o século passado né e sabe de que também uma coisa que eu lembrei muito importante que eu acabei não trazendo e sobre a questão da juventude né foi uma lésbica negra a precursora a falar de juventude e lesbenidade no Brasil foi Daniela e Duarte você lembra Eliana Danicinha né mas eu queria fazer e começou a trazer sobre isso né que a gente falou da questão geracional mas não falou da juventude e foi a juventude foi foi falada primeiramente através de uma lésbica e uma lésbica negra e uma lésbica de terreiro né que trouxe essa demanda Lídia eu queria fazer um sim sim e aí eu queria falar e a juventude lésbica tá muito doente muito doente isso é a minha felicidade eu queria falar um pouco sobre a fala da Oti da Oti a Oti é muito importante uma coisa que a Oti fala e que é uma coisa que às vezes nos incomoda enquanto lésbica é por exemplo nós estamos aqui no meio da visibilidade lésbica eu e o Rosângela e a Oti pautamos uma série de coisas e aí as pessoas chamam a gente pra falar só de lesbianidade como se a gente não só falasse de segurança alimentar trabalho sobrevivência moradia saneamento básico como se a gente não lesse como se a gente não acumulasse quer dizer a gente tá sempre fora do mundo né você deve sentir isso também a gente tá sempre fora do mundo nunca consegue Eliana e vale a pena lembrar que foram duas lésbicas que foram pra conferência duas lésbicas negras que foram pra conferência de segurança alimentar discutir essa questão e dizer que esta cesta básica que nos é oferecida não nos contempla inclusive pedindo pra que as cestas básicas respeitassem a regionalização geográfica do país tá a porta falando ela tá falando de segurança alimentar a minha companheira é uma referência aqui no Paraná de segurança alimentar foi presidente do conselho no Brasil no Brasil Angela discutiu isso em uma conferência na escola foi presidente do conselho de segurança alimentar e aí só chamam a gente pra falar eu tenho pensado muito nisso e quando eu posso falar eu digo olha eu sei falar de muitas coisas então quando a gente fala dessa questão lésbico feminista desse crescimento da política da gente estar trabalhando a gente tem que falar disso também que é um tempo em relação ao movimento negro o Brasil ele tem o perfil a construção do movimento negro no Brasil deixou fora as identidades não heteronormativas por isso o movimento negro insiste em nos ignorar o tempo todo eu tô aqui sem luz deixa eu virar é que meu celular tá carregando então o movimento negro insiste em ignorar a nossa existência enquanto pessoas gays, lésbicas travestis, transexuais e bissexuais ele é coisa ele tem uma construção heteronormativa então quando chamam a gente as lésbicas não tem lésbica negra querida nós somos lésbicas pobres subalternizadas por dificuldade dos empregos na luta todo dia que parece que as mulheres negras tem o sofrimento e nós não e a gente tem que falar disso a gente tem que falar que nós somos além nós somos pessoas que sabemos debater de tudo né que temos especializações por exemplo eu sou pesquisadora do IBGE nunca trabalhei com queijo de liberdade no IBGE trabalhei com índice do IBGE índices sociais né índices sociais do Brasil população etc etc e tal e a gente tem que falar disso outra coisa que eu estava pensando aqui né da questão religiosa maldade que é né e o olhar atento que a gente tem que ter aí não sei se vocês vão concordar comigo mas eu estou muito atenta a chegar nesses brancos no candomblé muito atenta muito atenta porque eles chegam vão pro facebook e aí eu sou de Oxum eu sou de Inhaçã eu sou de Xangô eu sou de Ogum tá todo mundo no facebook com caras e bocas frio de contas mas estão levando a questão racial pra dentro do candomblé direto direto inclusive eu tenho reclamação claro a gente vai citar nome de uma companheira do movimento de lésbica negra comando a diferença do tratamento do pai de santo das iaô pretas e a branca sabe e a gente tem que estar atento a isso o tempo inteiro o tempo todo porque eu tenho dito né eles botam o filho pra pular a capoeira jogar a capoeira a capoeira é dança religiosa então se o filho vai pra academia entendendo a academia é uma questão dos potos é outra história se vai pro jogo eu fui ao Maranhão ano passado o tambor de crioula da Universidade Federal do Maranhão pelo amor de Deus aquele tambor de crioula da Universidade Federal do Maranhão é um tambor de crioula folclórico da Universidade não é um tambor de crioula como acontece aqui no Paraná sabe como acontece aqui no Paraná o maracatu maracatu da Universidade do Paraná não é um maracatu um maracatu religioso então a gente tem que estar muito atento o tempo todo nessa apropriação da nossa religiosidade sabe da nossa religiosidade eles não sabem nem o que que eles vão fazer com orixá eles querem orixá ficar rico para arranjar homem e arranjar mulher não o papel de orixá não é esse e aí é uma coisa que a gente tem que pensar também nesse espaço religioso também é muito nosso como é que como é que vai se dar lá dentro dos terrenos de canoblé a hierarquia mas hoje parabéns pela sua fala da questão latino-americana eu estou muito feliz eu quero deixar só um santinho cinco minutos para falar para hoje dessa dessa articulação sabe eu sou em laço LGBT da rede latino-americana da rede latino-americana e caribeiro e aí essa dificuldade que a gente fala léssica feminista de você levar para esse espaço o nosso debate de léssico feminista o que significa isso politicamente o que significa isso politicamente e a importância disso numa América Latina muito obrigada Lídia não sei se eu posso falar agora ou depois pode e aí eu ia pedir só para você já e fazendo a sua fala em diálogo com a Eliana e também dialogando com a Jez Hipólito que pergunta quais são as dificuldades que tem sido encontradas para articular os encontros lesbo-feministas aí a Iotti fala e tem uma rodada com as outras também com Eliana e Rosângela para responder essa questão quais as dificuldades que ela pergunta quais as dificuldades encontradas ao tentar articular encontros lesbo-feministas sim sim ok bom eu quero enviar um abraço a Alice Oliveira que está por aqui também a Tanja muitas pessoas que eu quero muito a primeira coisa que eu quero recomendar o livro de Norma Mogrovejo sobre o movimento lésbico na América Latina está em espanhol mas eu acho que é um documento muito importante como Moliar regional não só em México ou Perú mas a nível regional e acho que é um documento muito importante para a nossa nossa história não? ademais acho que também tem outras eu escrevo sobre isso tem algumas outras companheiras que estão escrevendo Judetis Espinosa escrevendo também sobre o movimento lésbico-feminista a ver eu creo que uma de as coisas que permitiu o colonialismo foi fragmentar nossa subjetividade não? por um lado as mulheres por um lado as negras etc. e pensar não somente a partir de uma só identidade e subjetividade e isso os movimentos sociais nos temos reproduzindo não é casual que a maioria dos movimentos sociais sejam de mulheres sejam de gente negra de gente indígena de lesbianas feministas não? eu acho que quando estamos falando de superar a colonialidade e que hoje entendemos isso não quer dizer que nossas identidades políticas vão desaparecer não, não estou dizendo isso mas eu acho que uma das coisas que tem que fazer o movimento feminista como o movimento negra como os outros movimentos é apostar a um projeto político que seja por derrubar todos os sistemas de dominação como o feminismo negro nos ensinou a proposta de interseccionalidade ou a matriz de dominação não é somente uma proposta teórica não é um conceito é uma proposta política e uma proposta política significa que todo grupo todo movimento que aspire a uma transformação social tem que ser antirracista antiterosexista anticlasista anti todas as políticas não liberais anti toda opressão portanto teríamos que ter sujeitos múltiplos para isso e a a pergunta por que não se não se se articularam esses encontros regionales eu acho que a resposta está aí porque muitas já não nos basta ser somente feministas feministas e somente lutar por a heterossexualidade já não não obviamente somos feministas feministas porque entendemos o regime da heterossexualidade como funciona em nossas vidas em nossas sexualidades mas somos antirracistas somos anti todo tipo de opressão então a pergunta que nos teríamos que fazer que isso não é sencillo e não se vai resolver neste live é como é que vamos a ser movimentos muito mais fortalecidos ante o fortalecimento da direita da ultradereita da violência aos jovens negros da violência aos jovens da violência aos trans das lesbianas ante a pobreza ante a pandemia ante todo isso qual é o projeto que temos não vamos resolver com um tema identitário companheiras não não vamos resolver com isso porque não é o mesmo ser uma feminista feminista e já sabemos de uma classe alta que de a periferia não é o mesmo não e eu creo que aí é que é que está eu os debates que deveríamos colocar não somente no movimento feminista mas todos os movimentos sociais eu acho que é o momento e esta pandemia nos está colocando como uma urgencia essa é a radicalidade política que temos que fazer vai ser difícil sim porque estamos aferrados e aferradas a nossas identidades políticas e eu acho que não desaparecem o que passa é que falta um projeto político mais além da inclusão da diversidade do reconhecimento do Estado eu acho que quem queremos digamos trascender a isso temos que falar de outra aposta política muito mais radical neste momento e aí passando para Rosângela já tem uma questão bem específica para ela para ela além de somar nessa coisa dos encontros das dificuldades dos encontros falar um pouco das histórias dos signos lésbicos e aí a Deise Hansa fala se não me engano você é quem crava o termo sapas e brejo por favor fale sobre Rosângela então porque hoje a gente fala sobre a gente ser sapatão mas em algum momento isso era uma coisa muito pesada para a gente né como nós éramos entendidas né ser lésbica já veio depois e e os nossos signos são os elementos que nos fazem visíveis então por exemplo pochete né a pochete é um símbolo que nos torna visível né e a gente faz até uma brincadeira né que tem muita mulher usando pochete que às vezes até confunde a gente né é quando a gente que fala mulheres casam com anel de coco né foi quando nós falamos da nossa existência nas comunidades eclesiais de barco lá na década de 80 e aí a gente traz o anel franciscano né como um símbolo lésbico né o culete e aí todos esses símbolos que a gente fala eles também tem um recorte racial porque corte de cabelo lá na década de 70 pigmalião 70 e que depois foi aquele corte de cabelo de Simone da década de 80 mas nós negras tínhamos o V8 ou então asa delta né então quando a gente começa a usar as cores do arco-íris muitas de nós não tinha dinheiro para comprar echarpes da cor do arco-íris mas nós tínhamos aprendido com as nossas mais velhas a fazer crochê então nós todas tínhamos né ele era turbante de crochê da cor do arco-íris né então o celular né o pager na cintura né tipo a camiseta machão então durante todo esse período do nosso ativismo os nossos corpos tinham símbolos que mostravam quem nós éramos e quem nós éramos de classe média quem nós éramos da periferia como até hoje a gente tem isso eu falo senhora passou a demonstrar muito bem isso fomos nós lésbicas e que por exemplo viramos a sandália daquela marca sandália plástica né que a gente virou do lado do avesso que era um símbolo nosso hoje a fábrica é ganha muito dinheiro com sandálias de alça coloridas pra quem vai é isso aí eu não queria falar o nome da marca né mas fomos nós lésbicas que viramos a sandália ao contrário era uma marca nossa né é alguns sapatos que eram utilizados tanto que a gente tinha um projeto lembra Eliana sapaflex porque nós tínhamos um modelo de sapato ortopédico que as lésbicas mais usavam idosas usavam então a gente foi trazendo todos esses símbolos pro nosso dia a dia né eu tô lembrando da vestimenta o relógio na mão direita né o relógio na mão direita ele era usado só por quem era canhoto né e aí o movimento de lésbicas engloba isso nos anos 2000 no princípio dos anos 2000 o movimento de lésbicas traz a sapa que era pra dizer que a gente não precisava beijar nenhum sapo pra ele virar símbolo né a gente não precisava disso né que a gente não tinha problema nenhum de ser representada pela sapa né então a gente também amenizava o que naquela época era peso oi desculpa Eliana a gente ressignificou a palavra sapo como a juventude hoje ressignifica a palavra sapão patão justamente né então a gente durante esse período todo foi trazendo né essa simbologia pro nosso viver bem né inclusive Jéssica Hipólito que fala muito bem Jéssica Flavinha Nascimento né sobre a questão de de sapa gorda sapa preta gorda né direito aos nossos corpos né isso é muito muito rico pra gente né que a gente não precisa ter aquela heteronormatividade dos corpos ditos perfeitos para sermos felizes né então eu penso que que a cada dia a gente vem trazendo né mais símbolos que nos representam né eu penso que a gente vai criando criando né e aí a gente tá aí aí eu faço de novo a propaganda de senhora passada né que tem cada dia mais símbolos do movimento porque aí já temos as tatuagens nós somos da época do Gaivota né Eliana das três Gaivotas né das Gaivotas exatamente eu vou responder a Jéssica usando um pouco da fala da OTI a OTI traz esse momento conservador que a gente tá vivendo em toda América Latina no Brasil e que a direita se reorganiza e a esquerda continua muito fragmentada quando ela fala de lésbicas feministas lésbica feminista antirracista lésbica feminista antimilitarista lésbica feminista negra a gente não consegue construir um movimento hegemônico da esquerda como a plataforma que traga todas que fortaleça realmente o movimento da esquerda e pra mim isso sempre foi um grande problema da esquerda para mim né quero avisar que eu sou da esquerda sou do PT tererê com muita tranquilidade mas uma das coisas que sempre me incomodou muito do PT era muito de tendência tendência disso que briga o tempo todo agora aqui mesmo aqui no Paraná houve um caso de uma menina negra lésbica perdeu o emprego porque a tendência dela perdeu a eleição e ganhou outra tendência em momento algum veja você o partido de esquerda levou em consideração ela ser uma jovem pobre lésbica negra necessitando do salário era o menor salário dentro da tendência então a questão política é assim e quando a gente fez essa crítica mas é assim que funciona o partido então a gente tem uma série de coisas que a gente precisa pensar também né então como você fazer uma organização de lésbicas feministas cada uma na sua especificidade o encontro esse encontro seria importantíssimo nesse momento claro que não seria um encontro pacífico temos muitas diferenças cada uma da sua maneira cada uma na sua construção o encontro de 2016 já foi bem tramo bem trash né 2014 teve momentos bem tensionados e vai ter mas é preciso que a gente esteja encajada num projeto político maior pensar no projeto político lá na frente porque enquanto né as brancas brigar pela pela branquitude pela pelo protagonismo do movimento e aí eu vou falar e nós as negras vamos pra cima e aí você tem as anti as antirracistas tem as antiproibicionistas né as lésbicas feministas antiproibicionistas lésbica feminista não sei o que tá cheio tudo na hora isso tudo tem que estar junto viu Jéssica e aí Jéssica tem uma outra coisa que é uma crise que nós estamos passando que eu considero crise que é o movimento em geral aí não é o movimento de lésbicas é o movimento em geral que tá perdendo ser a sua coletividade eu venho movimento coletivo e a gente tá tendo um movimento muito individual essa coisa as novas tecnologias o facebook o instagram ele trouxe muito essa coisa do caras e bocas sou linda sou maravilhosa sou eu aquilo e a gente esqueceu da construção coletiva que é o que nos fortalece e a gente tá sentindo eu sinto muito isso e eu digo muito para as meninas negras que estão na universidade que estão fazendo mestrado que estão fazendo doutorado elas vão ser mestras doutoras e tendo que segurar a discriminação das brancas tô falando do do evento a leitura hoje à tarde que eu li né lá do grupo do grupo feminista que tem a questão das críticas a questão racial colocada então não é só sair no facebook não é tá pronta para uma construção coletiva porque a minha geração aí eu vou falar a minha da Rosângela a minha geração deu conta com as cotas e vocês são jovens vão ter vão ter que dar conta das outras porque as outras continuam pobres na comunidade e quem vai ter que dar conta delas são vocês que são as novas vocês é que vão ter que conversar com elas porque eu fiz o meu papel e continuo fazendo mas não na linha de frente como fazíamos então isso é muito importante isso e eu quero aproveitar então eu posso começar bastante com você depois tá Jéssica a gente pode fazer um debate bem grande sobre isso é eu quero aproveitar quero me despedir aqui vocês agradecer mais um momento esse momento importante é um momento muito importante isso que a ONG traz nessa construção léssico feminista é muito importante a gente perceber o que nos une o que nos separa e pensar que estamos num momento em que a América Latina e o Brasil tá caminhando horrivelmente fortemente a direita a direita tá aí né não podemos negar que Bolsonaro não foi eleito à toa ele foi eleito por mais de 50% de brasileiro então não é colocar na conta do Bolsonaro que nós estamos passando não porque essa população que votou nele é uma população brasileira assim fundamentalista assim reacionária assim que a população brasileira é isso a população brasileira é isso estamos sob duas igrejas hegemônicas a igreja católica em disputa com as igrejas evangélicas e ainda temos um segmento que a gente não fala que é a questão dos kardecistas que são contra o aborto que são contra uma série de coisas que tem uma série existe uma série de tendências na religião kardecista que também é contra a homossexualidade que é contra o aborto que é contra direitos sexuais que é reprodutivo e ele se mantém em silêncio e a gente não fala deles a gente fala das hegemônicas fortalecidas e a gente tem que estar atenta a isso tudo né estamos numa crise civilizatória muito séria né mas que nós somos responsáveis por ela também muito muito obrigado a você de novo prazer enorme ver você Lívia obrigado a Oti obrigado a Rosângela obrigado a vocês todos muito obrigado aproveitando aí o bonde que a Liana inclusive já fez as considerações finais e muito agradecida Liana por sua trajetória por sua generosidade em ensinar eu chamo aí Oti pra fazer também suas considerações finais e depois Rosângela Castro é contigo Oti Bom, minhas considerações finais que precisamos uma uma política mais radical eu acho que estamos em um momento muito difícil desde uma crise civilizatória como a Liana falou também então eu acho que nós temos que reflexionar mais formando mais politicamente e eu acho que a única proposta que vai dar certo vai ser uma política como já falei antirracista antiterosexista anticlasista antimilitarista anti as iglesias tudo isso junto em um projeto comum e eu acho que as lesbianas feministas temos sido vanguardia se querem em proponer posições radicales em termos políticos assim que muito obrigada a todos um prazer volver a ver a Rosaze a Liana a Lidia obrigada Luri e é isso eu quero agradecer principalmente ao Yuri que eu não sei como você aguentou fazer uma tradução sozinho por mais por quase duas horas né você está de parabéns né porque a cada 20 minutos essa troca e você é maravilhoso agradecer todas as companheiras e eu estou querendo fazer só um alerta para nós e principalmente nós de grupos organizados né que principalmente nesse momento de pandemia nós precisamos de pessoas que nos escutem está chegando o mês de setembro e não adianta botar lacinho amarelo no pescoço do na lapela para dizer que é o mês anti-suicídio a nossa comunidade tem sido abatida por depressão por tristezas e agora com a pandemia até por fome então que tenhamos escutas de qualidade para que a gente consiga se manter vivo e voltando é uma é um fragmento de safo de lesbos né que é o primeiro caso de lesbofobia que a gente conhece no mundo né que alguém creio um dia se lembrará de nós no futuro e aí eu só tenho que agradecer tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar beijo grande e agradecer a Exu de ter conduzido me conduzido a ter boas palavras maravilha gente muita gratidão Eliana Rosângela Otis e Uri pela tradução aí que nós temos muitas dificuldades com nossas linguagens né e cada vez mais essa construção das conexões passa inclusive pela necessidade da gente construir linguagem para falar sobre as questões que nos oprimem né e para terminar aí eu queria deixar o verso das tambores de safo que estão fazendo dez anos e para a gente é muita felicidade porque dez anos de ativismo dez anos de resistência lesbiana sapatônica de bissexuais na cidade de Fortaleza no Brasil e no mundo né e tem um verso de um funk bem conhecido nosso que diz assim o mundo o mundo já é cheio de sapatão é feita com muito diálogo com muita conexão com muita construção coletiva com a gente enfrentando os problemas da atualidade mas também olhando para o passado e mirando o futuro porque nós vamos sobreviver a tudo isso e nós ainda vamos vencer já está acabado e firmado pelos nossos ancestrais beijo grande gente beijos